Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dobby Vintar E hoje temos o vídeo, o primeiro estilo de vídeo aqui no canal, tutorial Eu vou estar ensinando pra vocês o pré-refrão e o refrão da coreografia Unnatural do grupo Cosmic Girls Eu ia falar em coreano, mas eu lembrei que também você ia falar o nome dela em coreano Então é isso, eu espero que vocês gostem, lembrando que essa é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo desse estilo E é um teste também, porque a minha rua faz muito barulho Eu não sei se esse vídeo vai ser todo falado, se eu vou acabar narrando no fim E é isso, eu espero que vocês gostem Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, já deixa o like no vídeo E se você aprender essa coreografia, posta nos stories, me marca, posta em algum lugar e me marca que eu quero ver, tá bom? Mas antes eu queria dar alguns recadinhos Primeiro, pega sua garrafa de água, bota uma roupa confortável pra assistir esse tutorial Porque você vai ficar assim, suado que nem eu Segundo, se aqueça Eu não tô passando aquecimento nem nada Então se aqueçam antes de fazer esse vídeo pra ser bem proveitoso e pra não ter nenhum risco de ter algum problema Terceiro, eu não sou a coreógrafa da coreografia Eu não aprendo perfeitamente Então obviamente vai ter alguma falha, né? Inevitável Então não se esqueçam de olhar também o Dancing Mirror das próprias idols Porque aí vocês podem interpretar da sua forma também Algum movimento que eu fiz, eu botei o meu, a minha identidade Então coloquem sua identidade também, não deixem de olhar E é isso Eu espero que vocês gostem, espero que dê pra entender direitinho Caso vocês tenham algum feedback, seja ele positivo ou negativo Comenta aqui embaixo, mas sejam gentis, por favor É a primeira vez que eu estou fazendo isso E eu espero que no final de tudo vocês consigam entender os passos direitinho Que vocês também se divirtam e que gostem do vídeo E é isso Então, pra começar a coreografia A gente vai contar do 5, 6, 7, 8 A praxe dela pra refrão E aí a gente pode começar com Com a perna esquerda Pra dar a contagem bem certinha Então a gente começa 5, 6, 7, 8 No 1 vocês vão pisar com a perna esquerda na frente Paxinha E vão abrir os braços Um pra cima e um pra baixo O braço direito ele vai em cima O braço esquerdo ele vai embaixo Essa posição de frente ela é assim Seis, ó Tô reta Perna esquerda na frente Braço direito pra cima Braço esquerdo pra baixo Uh, direito Essa é a posição Então, se você for por aí 5, 6, 7, 8 Um Vamos repetir 5, 6, 7, 8 Um Depois O próximo passo Vocês vão colocar A mão aqui Em cima A mão vai estar esticada aqui A palma vai estar pra fora E ela vai vir pra dentro Ela vai esconder sua orelha E essa mão Ela vai ficar aqui no roxo E as pernas Elas permanecem na mesma posição Então vocês vão fazer 1, 2 Aliás 5, 6, 7, 8 1, 2 E aí Eu não sei se você Deu pra perceber Mas eu monto minha cabeça também Então eu faço 1 2 E Isso na música 5, 6, 7, 8 How can I As vezes não Eu acho que sempre É um pouco difícil Deixar a mão assim O braço assim Então o meu braço Ele acaba ficando meio aqui Mas faz o que Quando eu colocava Muito a pouco Só Lembrando de Fazer Esse movimento Com a cabeça E colocando Tanto o braço direito em cima Quanto o braço esquerdo Embaixo Aqui Esta foi a estrela Então vamos de novo Até o 1, 2 5, 6, 7, 8 1, 2 E Cada coisa Seguindo Então a contagem Ela fica Marcando 1, 2 E Ela termina no E Agora A gente vai mudar A posição da perna E a perna esquerda Agora ela fica bem esticada Na verdade ela fica mais esticada Só bem crescendo Do outro lado E algumas das meninas Elas deixam a mão solta Esse braço direito solto Algumas deixam o braço aqui Eu gosto de apanhar na perna Mas você pode fazer o que você acha melhor E esse braço ele vai pro lado E aí elas vão fazer um movimento com o ombro Tá Tá Algumas também fazem o movimento com a perna junto Eu particularmente não acho bonito Então eu prefiro fazer só com o ombro Então isso na música seria How can I breathe Na Na Acabou? Acabou? Então Só recapitulando os movimentos Na canta Rapidinho não Devagar Vamos fazer 1 2 E 3 4 E Vamos mais uma vez 5 6 7 8 1 2 3 4 E Aí daqui A perna Ela já vai trocar de lado 3 3 3 3 Então a gente vai tá aqui 1 2 3 Com isso vai ter um bounce também Então Pulinho 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 Isso é importante se o joelho tá dobrado Porque se você deixar o joelho reto Não dá nem pra nada Então Tam 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 Joelhinho dobrado Os dois Parando aqui Na Na A gente vai trocar a base Quando trocar a base As duas mãos Elas vão Ficar no peito Só que primeiro A gente vai ter o braço direito Inclinado pra baixo Em seguida O braço direito vai pra cima Então Aqui Na 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 So São só duas vezes Isso aqui 1 2 E é uma contagem um pouco chatinha Um pouco rápida Mas se você prestar atenção Você vai entender direitinho Então vamos do 1 Só pra tentar juntar essa parte E vocês entenderem na contagem também 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 5 Então aqui termina no I I Tipo Não é um tempo completo 5 6 É no 5 I Ok? E aí A gente parou aqui Na 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 Fez o 5 6 7 Aqui Nessa outra troca É Agora a gente usa Um tempo completo Então 6 7 Opa 7 Termina com essa perna Quando terminar com essa perna Eu queria Chamar atenção pra uma coisa Nessa troca É muito importante que vocês deixem bem aberta mesmo Porque essa perna Aberta Esquerda Aberta Bem aberta pro lado esquerdo Ela vai te apoiar pra fazer o próximo passo Se você deixar assim Não vai Não vai dar o movimento Se você deixar aberta Vai dar o movimento Se você deixar assim Vai ficar meio Vai ficar um pouco travada Então a mão de novo Até Essas trocas de base 5 6 7 8 1 2 E 3 4 E 5 6 7 8 Terminando 8 Só recapitulando os braços Que eu acho que eu não terminei de falar Começa né Braço direito Com o dedo direito pra baixo Depois com o dedo esquerdo direito pra cima Depois A gente fica aqui com a mão segurando a mão E é isso Uma mãozinha aqui Normalzinha Ah Uma coisa Eu tô com o costume de fazer assim Eu gravei o meu cover fazendo assim Tá Mas prestem atenção E façam com a mão Cobrindo a orelha Dessa forma E não dessa forma Que é até mais complicado Não sei porque eu fiz isso Mas acontece Voltando 5 6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Então Continuando daqui A perna esquerda Ela vai Pisar Enquanto a perna esquerda Vai pisar Seu braço de jeito Vai Deslizar E o seu corpo Vai fazer Um wave Então Você tá aqui Apoiado Você vai fazer E fica bem mais bonito Quando você Coloca a cabeça Também Então Não é uma wave Tradicional Assim Que a gente Costuma ver Meio de lado Mas Tenta usar a cabeça Também Porque vai ficar mais bonito A mãozinha da pão Aqui Tá Tu Você vai Junta a esquerda A direita Praticamente Pra uma situação Que a gente tava Dessa troca aqui Só que A única diferença É que você não vai trocar assim Ao invés de trocar Assim Você vai trocar Pisa Alto Passa a mão Pisa Alto Então Quando você tá pisando Você vai cruzar o braço E vai abrir Então Tá aqui Faz a wave Cruza Abre Pá Faz um Pop Eita Com o peito Que vem até o ombro Curte bem esse momento Tá Com o braço mais ou menos aqui Não é totalmente esticado Não é totalmente dobrado Ele é meio que aqui assim Sabe Pá Depois que fez isso Sua perna direita Vai juntar Vai ficar assim Paralelo Ou seja Prodicando Se você quiser Valer E Agora Você vai Colocar o braço pra trás Colocar o braço pra frente No caso O primeiro braço Braço direito Levando Com o braço esquerdo Aqui Braço esquerdo Levando Com o braço direito Aqui Tá aqui Aí Pô Um Dois E Três Quatro Cinco Seis E agora Eu sinceramente Não entendi muito bem O que elas fazem Mas Elas colocam a mão esquerda atrás Colocam a mão direita atrás Do braço esquerdo E Pronto E Começam a andar Quem sabe a formação Sabe a formação Quem não sabe a formação É basicamente isso aqui Tu Tu Passou 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 E tem um pouquinho do quadro também Tan tan Pá Jogou tudo Então vamos fazer lento na contagem Depois a gente vai para a risca Cinco Seis Sete Oito Um Dois E Três Quatro E Cinco E Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E Oito Um Vamos lá Vamos lá No Baby I don't really know I tell you now No How can I be now? No I'm so sorry I'm so sorry Isn't that Holding my breath I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I don't know I feel like you want No I can't take it now I know No No Baby I don't really know I tell you now No How can I be now? E aí a gente vai para a reação! Vocês acabaram de aprender a parte mais difícil da coreografia, na minha opinião. Então agora vamos para o refrão. Como eu já falei para vocês, o finalzinho do refrão, né, faz aqui, aqui e atrás. E a perna direita, né, que acaba sendo levantada, ela vai começar a caminhar, você vai caminhar. E essa caminhada, ela vai começar com os dois passos, na verdade um passo, né, a famosa chuchu. Então, você vai abrir suas mãos, chuchu. Então vai ser, sete, oito, um, dois e três, quatro. Esse, dois e, no passo, as meninas, o refrão, elas fazem assim. Mas, esse movimento do um, dois, ele é bem rápido. Então você vê que elas fazem um pouquinho mais curto, né. Porque quando o tempo é muito curto, você não consegue fazer um negócio assim. Esse passo é bem pequenininho mesmo. Então é, quatro, um, dois e. E agora vocês vão fazer o passinho que é, acho que, um dos points da coreografia. Se não, o principal point da coreografia. Que, eu vejo isso daqui como uma variância de uma wave. Então, você vai descer, só que, né, desse jeito, é, com o braço direito. Indo da, de cima pra baixo, o braço esquerdo indo de, de, de braço pra cima. Eu confuso, penso assim. Mas pra você que não sabe fazer uma wave, vai ficar rapidinho. Você pode, você vai começar com os braços alinhados. E aí, os dedos, eles vão, o cara que vem, levanta, vai descendo. E aí fica assim o cotovelo. Depois passa pro ombro. O ombro vai pra trás. Depois esse ombro vai pra frente. Depois passa o cotovelo. E passou tudo. Dedos, dedos, dedos. Então, vamos de novo. Subiu os dedos. Desceu os dedos. Passou o cotovelo. Ombro. Ombro. Cotovelo. Aqui eu sempre dou um tamanho. Esticou. Dedos. Então, aqui vai ser o mesmo, o mesmo, como vamos ver. Vai ser o mesmo pensamento, de um momento. A mesma linha, de um momento. Então, o passo vai ser assim. Ele vai andar, você vai caminhar, dá um passo, com a mão assim, cruzando. Um. Só um. E pisa, pisa. Desceu. Um. Desceu o outro. No caso, direitos e leves. E o corpo, ele vai junto. O corpo é a cabeça, no caso. Né? Esse passo aqui. Esse outro. Desceu. E aí, ele é bem rapidinho. E aí, vai fazer um outro passo. Que é aqui. Que é no. Really, really, really. O seu dedo, ele vai girar. Enquanto o seu braço tá aqui. Na vacina. Você virou o jacaré, na vacina do colite. E a perna, ela vai abrir e fechar. Abre e fechar. E aí, você faz assim. Really, really, really. A perna, ela vai um, dois, três, quatro. O braço faz um, dois, três. Depois, você vai fazendo aí. Really, 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 I'll let you roll. Você faz de novo o passo do. I'll let you roll. Vamos repetir. Eu acho que tá ficando um pouco confuso. Desculpem. Mas, vai dar tudo certo. Então, você vai fazer isso. Tá, tá. Olhos. Um. Dois. E três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E aí, no um. Vocês tem que ser bem ágeis. Elas deixam o braço que é esticado. O braço que é esticado. A perna, ela sobe no passeio. Fica assim. O frente fica assim. A gente joga assim. Uh. E a mão direita, ela vem pra cá. Ó. Pega a perna. Então. Gata. Então. Vocês terminaram. Unnatural. Epa. E aí. Depois a perna direita vai descer. E o braço direita vai fazer. Tchá. 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 Ok? Então vai tá aqui. Ele vai. Tchá. 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 Feito, limpa. Eu não tenho muito fácil pra fazer esse passo. Primeiro é em cima e embaixo. Em cima e embaixo. E aí depois você vai repetindo. E vai cadê? Vacina, vacina. Unnatural. Yeah! Então é basicamente isso. Vamos repetir um pouquinho esse final daqui. E depois passar tudo com música. No mesmo sistema, na primeira vez. Unnatural. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Então não me cuidar da outra vez Não me engano. Não me engano, manja o meu diálogo Não me engano, I know Eu não me engano, eu não me engano, pro, boy Yeah, I got it in the eye Baby, eu não me engano,やって não dieu, boy How can I be na 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 Seja uma pessoa que não tem tempo Holding my breath Sou me uma canada, todos estão em minha control Oh, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, pro, boy Então gente, foi isso Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do tutorial Espero que tenha ajudado vocês E é isso Obrigada por terem assistido o vídeo Se você chegou até aqui, um beijo E até o próximo, tchau Como é que para agora?